Eló, cadê você? Mas e Eló? O que? Não é pra você se levantar e arrumar o seu quarto? Não, você não falou pra me arrumar Mas eu tô falando agora E tá jogando, mas você só quer saber desse Roblox, não celular? Toda hora jogando Roblox, toda hora, toda hora Ai que coisa chata Por que sim, não é chato Vai, você levanta daí e vai arrumar o seu quarto Tá bom, pode que eu já tô arrumando Não, like esse celular Eu vou lá A hora que eu voltar, eu quero ver tudo arrumadinho Eu vou te levantar, não vai brincar de outra coisa, hein? Vou, vou, vou Eu não vou arrumar meu quarto é nada Eu vou ficar aqui deitada jogando Eu vou arrumar meu quarto e meu quarto nem pra bagunçar Será que a Heloísa já arrumou o quarto dela? Ai, essa Heloísa que eu só quero saber de Ai, que coisa que você tá fazendo nesse celular O que? Você vai ser jogando, né, Galeta Aqui no jogo, só se for, né? Você já foi arrumar seu quarto? Eu já fui Você tá me escutando? Sai do celular Sai do celular Sai aqui Helo! O que que eu tô fazendo aqui, Helo? Eu não sei, mamãe Eu tô aqui, é você Eu tô aqui, mamãe Ai, você é essa aqui? Eu sou aqui Eu tenho bloco de pizza O que que a gente tá fazendo aqui? Eu não sei Eu não sei Eu vou roler cabelo, roupa, acessório, roxinho Eu tô com nada É, porque você tem que escolher, vamos roler cabelo Tudo Vou colocar meu cabelo roxo Mas eu não quero, eu quero voltar pra casa Não, mas a gente não vai voltar pra casa Esse jogo é muito legal Você tem que ver como que é legal Não, eu não quero ver como que é legal Cadê a roupa daqui? É onde tem É onde tem negocinho roxo Me ajuda Cadê você? É aqui A gente tem que ficar aí primeiro? Como é que funciona isso aqui, Helo? Ó, quem não é mais estranhinha pra pessoa Você fica no podo em primeiro Ah, entendi, entendi Entendeu? Ah, mas eu não quero ficar aqui Eu quero ir embora Não, a gente vai ficar aqui pra jogar Vamos embora Vai sim, mamãe Você não vai sair daqui por um negocinho O que, Helo? E agora? O que eu faço? Eu tô perdida aqui Eu não sei o que eu faço Ah, mamãe Eu vou terminar meu look Eu te ajudo Ah, eu vou me virar aqui, né? Fazer o que? Já que você não vai me ajudar, Heloisa Mas você não vai me ajudar Você entra dentro do jogo Foi o que passou, né, Helo? Por que culpa, Helo? Você fez alguma coisa pra eu entrar aqui Ih, que coisa? Eu não sei Mas você fez Agora eu não fiz nada, mamãe O que é isso? Eu tô com... Será que você já vai entrar aqui? Eu tô com o cabelo branco? Por que eu tô com o cabelo branco? É que muda? Ah, tá Mamãe, vem agora Você me colocou o rosto? O que que acontece se eu entrar nessa cor aqui? Ah, você... Você vê aí Deixa eu ver Você muda de cor? Ah! Não! Ah, então já que eu vou mudar de cor Você vai me ver Eu tô com o cabelo branco? Não, não, tá legal Tá legal, tá legal, Helo Eu vou ficar marronzinha Acho que eu vou ficar fuçando aqui, né? Eu vou... Eu vou colocar um boné Que? Boné Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, tá? Nossa, Helo! O quê? Olha só do jeito que eu tô Ai, querida, mamãe Que legal Tem roupa pessoa É prática isso aqui, né? Vai colocar Ô, mamãe Eu sei colocar Esse cara aí Não dá pra colocar no outro, eu acho Ou dá? Não dá? Não sei, Helo Não sei, Helo Pode colocar qualquer um Tem essa casa aqui, ó De anoninha E tem algumas aqui Mas tem algumas que tem que comprar Não, não consegue comprar nada aqui, Helo Tem algumas que tem que comprar Pessoas de dinheirinha E agora? É... Eu tô pronta aqui Aqui tem acessório também, ó Ah, tá Vamos ver, vamos ver Sim, vamos ver Então eu vou ficar aí primeiro? Não, não vai Ah, eu vou ficar aí primeiro, então Por quê? É, porque eu vou ficar aí primeiro, é só Não vai, não Não vai, não Porque eu que vou ficar O quê? Eu que ficar Não, sou eu Sou eu 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 Eu, 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 eu E pronto Ponto final E se a gente ficar aqui pra sempre? Eu Não Não Mas vai ser mais divertido Não, não vai ser divertido não Porque eu tenho que fazer muito cuidar de casa Eu tenho que cuidar de você Cuidar da casa Ah, eu tenho que cuidar de mim 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 Ah, Helo Será que se eu ficar aí primeiro Eu saio do jogo? Não Eu acho que se eu saio do jogo Quem é que cai primeiro Mentira Porque eu tenho que cuidar de mim Eu tenho que cuidar de mim Não, mamãe Eu não preciso Eu tenho que cuidar de mim Pra você sair É sim, eu tenho certeza Eu tirei a asa Que também atrapalha muito E agora? Eu não sei mais o que eu faço aqui Fica esperando Você viu o que esse negócio aqui, pai? O que é você? Eu tô aqui atrás do seu Vem aqui do meu ladinho Vem cá do meu ladinho Olha aqui Você clica, ó Oi, Helo Seu nome tá Helo Fizinho É eu É o meu nome É o meu É o meu É mamãe Mamãe da Helo Mamãe da Helo O que você vai fazer? Deixa eu te seguir Isso eu não quero ficar perdida Aqui dentro do Roblox, não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu tô chorando Ah, eu tô chorando E agora? E agora, Helo O que é isso? Tá caindo lá Isso, Helo Vamos desfilar Mas o que é difícil aqui? Você tem que esperar Vamos esperar O que ele faz aqui? Ah, isso aqui é pra quando for sua vez Você clicar aqui Ah, Helo O que é isso? Jurava não tem cabeça Eu não vou fazer isso dele Ai, eu não sei nada O que é seu nome pra quê? Oi Que sou eu O que é sua estrela? Oi Tá O que você ama suas estrelas aqui? Que estrela? É pra você dar nota pra mim Ah, ficou simples então pra você É, eu vou fazer um pouquinho Boa, Flávio Gostei, gostei Obrigada Mamãe, eu quero você Olha, meu Que lindo, mamãe Sim Você tava comendo pipoca A cabeça bonita Eu só coloquei o rostinho, Helo Eu nem sei o que aconteceu Você não ficou fora Mas você tá muito bonita Obrigada, Helo E essas pessoas? Gostei de dar nota pra ela Eu vou dar tudo Ah Ah, então eu vou dar cinco pra ela Eu também Eu vou dar cinco Eu já dei cinco Temos que dar nota pra todas essas pessoas? É, se você quiser dar nota Pode dar nota Se você quiser gostar Mas elas são nossas concorrentes, não são? São Oh, não Oh, mas vai dar um olho Ah, que horror, Helo, minha senhora Eu vou dar um Eu também, Helo Ela tá com uma corrente Vamos ver o próximo Vamos ver Vamos ver Olha Que que é isso? É uma menina Que era um menino com uma zona Eu vou dar cinco Eu vou dar um só, Helo Olha isso Olha a asa dela Sim Nossa É, ela tá bem diferente, né Helo? Sim Vamos ver Sim Sim Uau, olha essa Que bonita Eu vou dar uma tela Que estilosa Aham Ih, será que é isso? Aqui, aqui é esse moço na camisa dela Eu não sei não Eu acho que a gente vai ficar pra trás, né Helo? Não sei não Eu não sei não Será que eu vou ficar em último? Elas são, acho que, modelos profissionais, Helo Eu também sou Eu jogo muito estiloso É, você é isso mesmo Não sai do que estiloso desse Roblox Ah, eu vou dar uma massa pra essa aqui também, Helo? Eu vou, eu vou dar um, você Eu dei um também pra ela Hum Vamos ver Uau, que foi? Olha Perdi Eu acho que tem mais Ela pediu, ela pediu alguma coisa Eu não pedi, ela falou pedi Eu não sei o que significa Ixi, essa aqui não tá sempre que eu tô fazendo E nem cabeça Olha só, ela não pôs o cabelinho Ela escreveu um negocinho aqui Ixi No ar E agora? Eu acabei de te contar Ué E agora, acabou? Não Acabou Oi Vamos ver quem é que é que é que é o cabelinho O 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 Eu quero ficar aqui pra sempre no jogo Claro que não, né mamãe Você tá doida? Sim, não Eu quero ir pra casa Pra confessar, eu fiquei em quinta E você? Em quarto Eu fiquei em quarto, Helo? A gente não vai sair daqui nunca Ai, Helo, eu quero ir embora Não, a gente vai ficar aqui Não, eu não quero ficar aqui Não, a gente vai ficar aqui Aqui é nosso lugar Enquanto que não Hum Não Ai Ai Que susto Eu sonhei que eu tava Dentro do Roblox Com a Helo Ué Ainda bem que foi só um sonho Mas cadê a Helo? 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 Ai, será que ela vai falar no quarto? Helo? Ai, meu Deus Foi realmente só assim Ai, meu Deus Eu não ia gostar de ficar dentro do Roblox Hum, não, né? Mas se bem que até o sonho foi legal, né? A gente foi modelo por um dia É, mas nada ganhou Mas não tem problema Eu vou voltar pra dormir Ah, 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 ah